Olá, meus amigos, eu sou André Estefan, sou promotor de justiça, mestre doutor em Direito Penal e coordenador da pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal da UNAERP. O nosso curso se estrutura na análise da parte especial, parte geral e do processo penal com o viés de trazer aos alunos não só as atualizações jurisprudenciais, mas sobretudo legislativas. Em 2019, com o advento da lei anticrime, houve uma profunda alteração no Código Penal, em leis penais extravagantes e uma mudança de eixo no processo penal. É fundamental que aqueles que militam na área criminal, os estudiosos do Direito Penal, se atualizem e conheçam com todos os detalhes essa legislação. Nosso curso tem um seleto corpo docente, mestres, doutores, doutrinadores consagrados, pessoas que certamente são aptas a trazer a você aquilo que há de melhor e mais atualizado no Direito e no Processo Penal moderno. Será uma honra ter você como nosso aluno na pós-graduação na UNAERP. Legenda Adriana Zanotto